Fala galera, beleza? Aqui é o Sakani. E hoje, pessoal, eu tô jogando de Diablo Ceratops junto com o PigBR38. Fala aí, Pig. Aqui, quem, Luz? Fala aí, o Pig. O Pig, pra quem não sabe, também, youtuber. Eu vou deixar o link do canal dele nos comentários. E galera, a gente escutou algum Diablo Ceratops ali pra cima. Opa, isso não é o Diablo, isso é um halo, mano. Me protege aí, Pig. Vem aqui. Se ele vem com graça, ele vai apanhar. Manda amizade, manda amizade e vai atacar. É bom ficar esperto. Eu acho que tem mais algum Diablo lá pra cima que tu tinha escutado. Deixa eu dar um grito. Cadê a Teté? Opa, tá pra lá. Tu escutou? Escutei. Tá pra quê? Só não se afastam de mim, porque tem esse halossauro ali, né? Ó. É um Diablo mesmo? Isso aí é um Ceratops. É um Ceratops? Sim, passou do meu lado. E não tinha... Nossa. Pera aí. E não tinha um halossauro aqui agora há pouco? Tinha. Era um halossauro e um Ceratops que brancou aqui. Ih, mano. Daqui a pouco eles vão se enfrentar. Ó, dois Diablos. Mano, nossa, uma familhazinha. Aê. Aê, achamos mais gente pra participar com nós. Beleza. Aí, galera. Agora eu tô precisando tomar um pouquinho de água. Eu vou descer ali. Vou aproveitar que aquela outra Diablo já desceu, né? Outro Diablo? Acho que é um Diablo macho aquele lá, não sei. Acho que é dois machos. Dois machos, é. Vamos descer ali. Eu preciso tomar água. Tô com bastante sede. E deixa eu ver, galera. Eu tô em 84%. Não vai demorar muito pra eu crescer. E assim que eu crescer, de repente, a gente pode até tentar migrar de região. Pra aumentar o nosso bando, né? Tentar encontrar uma manada de outros herbívoros junto. E, galera, tem que cuidar, porque aqui tem alguns dinossauros carnívoros. Sabia, não? Olha. Escutasse? Não. O quê? Parece que isso tem mais um dinossauro herbívoro. Parecia. Ó. Opa. É mesmo. Eu acho que isso aí não é herbívoro não. Não. Acho que é carnívoro, cara. Isso aí com certeza não é herbívoro. Olha. Não é herbívoro nem aqui, não é lugar nenhum. Aí, com certeza não é herbívoro. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Ai, corrida no pé. Cadê eles? Quem é que tá berrando assim? Será que é o Cerato? Eu sei que é um Rex. Errou! Não. Olha lá, ó. Apareceu. Tá vendo ali no meio do mato? Lá na frente. Ai, vamos correr. Vamos se juntar aqui a Yen, Fria, Fê. Porque a gente tá ferrado se esses caras chegarem em nós. Principalmente eu, né? Que eu sou pequenininho ainda. Se vim, vou proteger esse acampo. Caramba, eu correndo, eu sou basicamente da mesma velocidade que vocês andando. Olha só. Muito lerdo. Pessoal, a gente tava indo na direção do Zed Black. Ele entrou há pouco tempo no nosso grupo, né? Mas o Pig decidiu mudar de rota, né, Pig? E agora a gente vai pra onde? Acho que é melhor ir pra esquerda, Zó. Se nós subir aqui, nós já chega lá já. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, então vamos lá. Eu vou seguir o Pig, galera. Eu sou pequenininho, então eu tenho que ficar protegido. E antes a gente escutou alguma criatura por aqui. Não sei se era um dinossauro adulto ou pequeno, mas parecia ser pequeno. Ah, aqui as quedas. Tô vendo um pouco de cachoeira? Não, não. Ela é mais pra cima. Mais pra cima? Então vamos lá. Vamos dar uma corridinha. Olha só, pessoal. Já tá amanhecendo. E surpresa. Acabei de dar um growl. Opa. Foi tu, Pig? Que fez esse barulho ou fui eu? Não. Acho que foi sim. Acho que fui eu, então. Na hora que eu tirei ele. Ui, quase que eu quebrei a pata. E galera, já estamos chegando aqui no local que a gente tinha decidido antes, né? O Pig decidiu vir aqui. E esse local aqui a gente chama de Fortaleza, pessoal. E geralmente tem bastante dinossauro. Por sorte a gente não encontrou nenhum dinossauro carnívoro ainda, né? Porque o Pig, ele tava sangrando até agora há pouco. Não sei como. Olha lá. Ah, tá que susto. Pensei que era um dinossauro, mas é uma pedrinha. Eu sei que é. Ó, fiz mais um barulhinho aqui sem querer. Aí, beleza. Vamos ali embaixo, porque o Pig tá com bastante sede. Ele precisou tomar água. E vamos ficar bem atentos, né, Pig? Porque pode ser que apareça um dinossauro aqui. É mesmo, é? Diz a lenda que do nada os diabos seratops começam a sangrar, sabe? Tomando água assim, ó. Deixa eu tomar um pouquinho. Que frio de arroz, hein? Que frio de arroz, hein? Que frio de arroz, hein? Quer sangrar também? Não, tá tranquilo. Que frio da mãe. Adei, mano. Tá com quanto sangrando? Diz a lenda também que os outros vão lá, dão um berrinho. E deixa eu ver que sangrando aí. Deixa eu me esconder aqui agora. Eu acho que não tem ninguém por aqui. Será que tá tranquilo? Virei isca agora. Uma eternidade depois... Aí, galera. Já passou mais uma noite. Ainda tá bem escuro, né? Eu e o Pig, a gente tava escondido nessa arvorezinha ali, ó. Não é, Pig? E agora... Eu já cresci. Olha só. Tô em 76%. Na verdade, falta crescer bastante ainda. O Pig é bem maior do que eu, galera. Tem um giga aqui embaixo. Aonde? Ali embaixo, na borda ali, ó. Cara, eu não tô vendo nada. Tá muito escuro aqui pra mim ainda. Ele é grande? Ele é grande posição de bote. Não vai, não. Não vai, não. Ele é grande? Ele é sub, velho. Eu não tô com... Eu acho que é semi-adult. Se eu for semi-adult... Ah, eu tô vendo alguma coisa se mexendo ali. É 2 giga. Ah, não. Serato. Não é giga, não. Eu achei que era giga. É, pela movimentação, tá muito rápido pra ser 1 giga. Mas parece que... Olha, tem dois? Não. Tem dois, sim. Tem dois, mano. Você tá falando sério? Que isso, velho. Cara, eu preciso passar por eles. Tomar um pouquinho de água. Eu acho que eles estão em um carcaço, não estão? Eu vou mandar minha idade. Não, mas não passam tão perto, não, cara. Vamos passar meio que do lado. Ah, tem uma... Aqui, eu vou comer. Tô com fome. Me ajuda, fica aqui perto. Defende, né, esses ceratossauros aí. Se eles resolverem atacar a gente. Se bem que eu acho que a gente é bem forte, cara. Pra enfrentar eles. Acho que a gente é mais ou menos do mesmo nível, né? Acho que mais, hein? Mais forte? Por causa do corte dano. Aham, acho que o sangramento dano. É verdade. Galera, eu acho que esses ceratossauros aí não vão querer pegar a gente. Olha, tem um outro bicho lá em cima. O que é aquilo? É o ceratossauro também? É que não dá pra ver direito? Ah, é o ceratossauro. É que eu tive a impressão que alguma coisa correu aqui pra baixo. Mas enfim, galera. O Pig, ele tá com uma... Vamos lá, como é que é? Diablo ceratops fêmea. Cara, esses ceratossauro aqui, não tô gostando muito não. Eles vêm com graça, eles já apanham. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá uma ameaçada já. Eu já vou ameaçar também. Beleza. Tu viu que tem um ninho ali pra baixo? Olha só. Fica perto, sacane. Pig, faz um ninho. Caramba. Não, não, não. A gente quer atacar. A gente quer atacar. Vai pra pedra. Vai pro pé da pedra. Cuida atrás. Ah, não. É um bote. Ai, ai. Uh, caceta. Agora vai morrer. Acertei. Cuida pra não acertar. Vai, vai, vai. Caramba. Tem outro ceratossauro aqui. Não me acerta, Pig. Não entra na frente, não. Não, mas eu tava na tua frete. Tu que veio atrás. Deita, 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 deita. Deita. Ah, se eu deitar eu morro. Aqui, aqui o vermelho. Pera aí. Tem que acertar o vermelho, cara. Deita, deita, deita. Tenta chegar ali perto da pedra e deita. Cuida, cuida. Ah, Pig, tá dormindo, mano. Pode deitar aí. Fica tranquilo. Ah, esse aqui já era. Não tá alcançando. Ó, aquele lá deitou. Aqui, lá deitou. É só focar nesse aqui agora. Meu Deus, galera. O ceratossauro tá tentando me caçar, mano. Pensei que eles vão tentar pegar o Giga. Ó, o outro se levantou. Tá vindo no bote. Deixa eu me levantar. Tá vindo, tá vindo. Acertou? Boa. Acertei ele. Acertei ele. Aqui é o outro. Aí eu vou deitar. Nossa, eu tô com duas gotas, galera. Meu Deus. E o Giga no otossauro tá lá, galera. Pata quebrada. Quanto que os ceratossauros estão indo aqui. Cadê o outro ceratossauro? Ah, agora esse aqui vai vir. Esse aí tu não acertou ainda, né, Pig? Acertei. Acertou? Levanta, levanta. Dá um acerto nele. Não, não, não. Não acertei, não. Acertou eu. Acertei? Caramba. Meu Deus, cara. Ó, eu tô com uma gota. O banco de alvo ceratossauro recupera bem rápido o sangramento, pessoal. Então logo, logo a gente já tá regenerado. Você tinha que deitar ali no meio ali. Quero ver o que eles faziam. Cuida. Volta, volta, volta. Não me deixa sozinho. Não, não. Calma, isso eu tô afastando. Não me deixa sozinho. E o outro? O outro deve tá bem lascado, cara. O outro tá. Desse fio? O que que foi isso? Não, tá ameaçando. Tá ameaçando. Tá ameaçando. Ele tá no bote ainda. Tô preocupado com o outro. Eu acho que o outro não vai mais vir aqui. Recuperar, recuperar. Você deita ali entre o meio das pedras ali. O Jiggy dá um berro. Vou dar um berro aqui também. Caramba, eu tô com... Eu não posso mais levantar. Eu vou ter que me proteger daí, Pig. Beleza. O Jiggy no alvo só ainda não recuperou a pata, né? No meio do outro. Fica de olho no outro, hein? Só fica olhando esse aí. O outro eu tô observando. Na verdade que o outro, ele vai demorar pra regenerar agora. Deixa eu ver. 0.5 de bleed. Daqui a pouco eu já posso me levantar e correr daqui. Ih, tá sangrando. Não, não tá sangrando, cara. Tá. Eu não vou sair de perto. Não deu. Ah, vai me ver. Calma, velho. Que fim de trágico, galera. Olha a peoninha aqui. Meu Deus. Infelizmente, eu faleci rápido. Pensei que o Pig ia ser um pouco mais ligeiro pra me proteger, galera. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso. Valeu, falou, fui! Cablau!